Salve viajantes do Vale do Pontar, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor e hoje pessoal falaremos sobre a volta do Cyberpunk para PSN, o lançamento de um SSD temático de Cyberpunk e o lançamento de Thronebreaker para celulares. Então já dê seu like para fortalecer o canal, se inscreva se não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e bora para o vídeo. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Bem pessoal, começando aí pelo SSD, em parceria com a CD Projekt Red, a Seagate desenvolveu um novo SSD baseado em Cyberpunk 2077. O Fire 220 é um dos principais SSDs da empresa e agora está disponível em sua edição limitada com a aparência temática do jogo. O dispositivo possui 1TB de armazenamento, dissipador de calor exclusivo e até mesmo iluminação RGB personalizável. Além disso, por se tratar de uma edição limitada, apenas 2.077 unidades estão disponíveis. O preço vai de 280 dólares a 310 dólares. No entanto, a edição limitada não está disponível em todos os países. Se você quiser mais detalhes sobre a SSD, o link vai estar aí na descrição. Depois de 6 meses fora, Cyberpunk 2077 está finalmente de volta para a APN. Apesar de ainda apresentar problemas, o jogo retorna à Playstation Store com o preço de 250 reais. Tanto o perfil oficial de Cyberpunk quanto o da PSN anunciaram no Twitter a volta de Cyberpunk. Abre aspas. Os usuários podem continuar tendo problemas de performance no PS4 base, enquanto continuamos a resolver a estabilidade em todas as plataformas. As versões de PS4 Pro e PS5 vão proporcionar a melhor experiência no Playstation. Ache aspas. Alega a própria CD Projekt no perfil oficial do jogo. A Sony recomenda o mesmo. No perfil da Playstation, o anúncio diz. Abre aspas. O trabalho na versão de PS4 continua, com melhorias e updates sendo lançados ao longo do ano. Para a melhor experiência, recomendamos jogar no PS4 Pro ou no Playstation 5. Além disso, a CD Projekt também afirmou que vai disponibilizar um update gratuito para a nova geração de consoles até o final do ano. Por enquanto, o jogo pode ser jogado na nova geração, mas apenas via retrocompatibilidade. Vale lembrar que apesar do jogo ter retornado ao preço máximo, versões bem mais baratas, principalmente a física, estão disponíveis em outros lugares. A Sony retirou o Cyberpunk 2077 de sua loja digital ainda em dezembro de 2020, depois de vários problemas e reclamações com o jogo. A empresa também estava realizando o reembolso completo do game para quem o solicitasse. Agora falando sobre o Trono Breaker, a CD Projekt Red finalmente lançou o The Witcher Tales Trono Breaker para dispositivos Android. O jogo está disponível na Play Store com acesso gratuito às suas horas iniciais. Assim, depois de eu jogar a versão teste, é possível comprar a edição completa do RPG. Além de estar disponível para Android, Trono Breaker também está disponível no iOS, PC, Nintendo Switch, PS4 e Playstation 5 e Xbox One e Series X, Yes. De acordo com a própria CD Projekt Red, a versão mobile conta com a experiência completa. Abre aspas, o lançamento da Google Play traz a experiência completa para Android, com controles touchscreen dedicados, assim como o cross-save com as versões do jogo de outras plataformas. Fecha aspas. Vale lembrar que a desenvolvedora já havia aberto um pré-registro para a versão do Android. Além disso, ao jogar Trono Breaker, também é possível desbloquear recompensas de Gwent, o jogo de cartas que também se passa no universo de The Witcher. São diversas cartas-prêmios e ornamentos únicos que estão disponíveis. Por ser inicialmente pensado como parte do próprio Gwent, a gameplay de Trono Breaker é bem similar ao jogo de cartas. No entanto, como a CD Projekt Red decidiu fazer o jogo um RPG à parte, ele também conta com alguns adicionais, como decisões importantes durante a história. Aos mais interessados na saga, Trono Breaker é um spin-off que deixa o nosso querido Geralt de lado, a protagonista Miv, a rainha de Lyra e Rive, que busca proteger os dois reinos do norte de invasores de Unificadians e Monstros. Além disso, o jogo conta com quebra-cabeças, batalhas por turno e uma grande exploração narrativa. Bom pessoal, é isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, comente o que achou dessas notícias. Queria agradecer aos membros do Vale, a força de vocês é gigantesca, a gente agradece bastante. E se você quer ser um membro do canal e receber recompensas exclusivas do Vale, o link vai estar aí na descrição, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e fiquem com o meu Itália. Obrigado por ter assistido esse vídeo e se inscreva no canal.